E olha, uma decisão está causando polêmica em Chapecó. No início dessa semana, começaram a ser retirados os pontos de táxi que estão sobre as calçadas, aquelas casinhas que tem aqui em vários pontos da cidade de Chapecó. De um lado, o Ministério Público, ele defende a acessibilidade e do outro, os taxistas que não querem ficar o tempo todo dentro dos carros à espera dos passageiros. A decisão pegou muitos taxistas de surpresa. Depois de anos de funcionamento, os tradicionais pontos começaram a ser retirados. Tinha uma geladeira, tinha televisão, uma água gelada para eles tomarem. Os passageiros que vinham aqui esperar o táxi, eles esperavam dentro da casinha, se tivesse chovendo, eles deixavam a porta aberta. Segundo o Ministério Público, os pontos foram construídos de maneira irregular e prejudicam diretamente a acessibilidade das calçadas. Nunca houve autorização desses pontos de táxi para estarem construídos em cima da calçada, o que até nem poderia porque fere o direito de trânsito das pessoas. Então foi determinado ao sindicato dos taxistas e também ao responsável pela Secretaria de Defesa do Cidadão que tomasse providências para regularizar esse fato. E a regularização se dá mediante a retirada dos pontos e, se for necessário, a alocação desses pontos em um espaço correto que não interfira na mobilidade urbana. E os taxistas, claro, também querem saber o que vai ser feito a partir de agora. O sindicato da categoria que firmou o acordo com o Ministério Público concorda que é inviável que os profissionais fiquem o tempo todo dentro dos carros. Por isso, já informou que está fazendo um reordenamento e novos locais serão definidos para realocá-los. O Luiz trabalha há 26 anos como taxista e, desde o começo, é neste ponto, na Martinho Lutero, no bairro São Cristóvão. A casinha ocupa toda a calçada, mas, ainda assim, recebeu autorização para ligação de luz e água. Ele sabe que vai ter de sair e, por isso, quer uma solução. Eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho telefone, eu tenho tudo. Eu não tenho onde eu ficar se não é aqui. A gente não diz que não sai, a gente diz que sai. Mas é fácil fazer uma lei, assinar e mandar que as pessoas põem a casinha na cabeça. Não existe isso. A opinião é compartilhada pelos outros taxistas que não querem ficar só dentro dos carros, à espera dos passageiros. Tem condições de dia de chuva, dia de calor, verão, sol, não tem condições. O coberto é para nós e para nós não ficarmos 24 horas dentro do táxi, porque ninguém vai aguentar, né? Você já corre 24 horas e ficar direto dentro do carro, não dá, né? Até agora, dois pontos já foram retirados. E a pergunta que muitos moradores se fazem é quem vai arrumar as calçadas nos espaços que, antes, eram ocupados pelas casinhas. As pessoas correm risco de sofrer um acidente, de se machucar, de levar um choque. Onde houver necessidade de ser refeito o piso, o pavimento onde foi tirado um abrigo de táxi desses, é responsabilidade do taxista que o faça. É uma responsabilidade solidária com o proprietário do imóvel, que também tem responsabilidade sobre a calçada do seu imóvel. Mas a responsabilidade primordial é do taxista. Bom, em nota, a Prefeitura de Chapecó informou que a Secretaria de Defesa do Cidadão removeu, nesta semana, três pontos de táxi em diferentes locais da cidade para facilitar a mobilidade urbana. Os taxistas serão realocados em novos abrigos. A medida atende uma recomendação do Ministério Público e foi feita em comum acordo com o Sindicato da Catarina.